Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos abordando algumas dicas básicas para quem tem o intestino preso, né? Vamos aprender a como regularizar esse intestino. Tá curioso? Tá querendo aprender? Então inscreva-se em nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus amores, primeira coisa, para que o seu intestino possa funcionar de forma regular, equilibrada, facilitada, a sua alimentação, a sua digestão deverá também ser subsidiada por uma alimentação mais saudável, tá? Alimentos ricos em fibras, proteínas, nada de gordura trans, nada de gorduras insaturadas, tá bom? Vamos focar naquilo que de fato vai equilibrar a nossa flora, a nossa microbiota intestinal. Então, uma das nossas primeiras advertências é, alimente-se bem. A nossa segunda dica, beba muito líquido, muita água. Além de limpar o organismo, a água, ela vai hidratar as nossas células, tá? Facilitando, assim, a homeostase orgânica, o equilíbrio entre todos os nossos sistemas corporais. Pessoal, a água, H2O, é um dos componentes fundamentais, fundamental, para facilitar o trabalho intestinal. Ou seja, você quer defecar com mais frequência? Tá com o intestino preso? Beba água. Primeira coisa que o médico vai falar, aumente a sua ingesta hídrica, pois isso vai facilitar, estimular os movimentos normais do nosso intestino, facilitando, assim, a expulsão das fezes, tá? Nossa terceira dicasinha, nossa terceira advertênciazinha, para você, queridão, passe a ingerir mais probióticos, tá? O que são probióticos, Ana? São micro-organismos vivos que vão contribuir, né, para aumentar as bactérias boas do nosso intestino. Bactérias estas que vão preservar, cultivar as células da nossa mucosa intestinal. Essas bactérias ajudam a proteger contra pH muito ácido intestinal, possível desenvolvimento patológico de úlceras gástricas, úlceras intestinais, queimação na boca do estômago. Então, essas bactérias são bactérias boas, micro-organismos vivos, probióticos, que vão auxiliar na manutenção da nossa flora intestinal. Além também de combater possíveis invasores, advindas, por exemplo, de alimentos contaminados, água contaminada, até mesmo o beijo, né? A pessoa que beija muito pode adquirir vários tipos de bactérias, lembrando que a boca é o local mais contaminado do nosso corpo, que tem mais transição de bactérias. Tá, Ana, mas onde eu vou encontrar esses probióticos naturais? Em orgutes naturais, como por exemplo, Yakult. Nós também podemos encontrar esses probióticos industrializados em forma de pó, tá bom? Mas é necessário consultar um nutricionista, que vai orientar melhor, até mesmo no uso de cápsulas probióticas, tá? Que também podem ser consumidas via oral. Pra quem, por exemplo, tem gastura, né? Fica com receio de tomar certos tipos de soluções. Anny, você falou de alimentação saudável, mas em quais tipos de alimentos eu posso encontrar as fibras, que são essenciais para regularizar o meu intestino? Nós sabemos que alimentos como frutas, vegetais, cereais, são ricos em fibras e vão melhorar o funcionamento do nosso intestino, vão regularizar o trânsito intestinal, além também de promover saúde pra nossa microbiota intestinal. Nós sabemos que grandes são os benefícios, né? Do consumo de alimentos ricos em fibras. Além do mais, eles vão o quê? Regularizar os níveis de colesterol e açúcar no sangue, tá? Isso mesmo. Vão melhorar as funções do nosso sistema imunológico, além de diminuir processos inflamatórios. Olha só que porcentagem legal. Nossa outra dicasinha, evitar o consumo de alimentos industrializados, tá? De jeito nenhum. Ricos em gorduras, industrializados, são prejudiciais. Contém níveis de gorduras altíssimos, prejudiciais para a nossa corrente sanguínea, para o bom funcionamento do nosso sistema cardíaco, sistema neurológico. Vamos então preservar as funções vitais do nosso organismo e isso inclui cuidar da nossa alimentação. Outra dica essencial, consumir bastante ervas, como por exemplo, orégano, tomilho, sálvia. Isso para temperar a nossa alimentação de forma mais saudável. Gente, não é fugindo do assunto, mas coentro é o melhor tenteiro aromatizador do universo. Eu amo comida que tem coentro, é muito bom. Uma galinhada com coentro, com batata. Gente, uma carne cozida com coentro, sem igual, né? Sem igual. Lembrando que a carne também é um alimento proteico. Bom, mas a questão central é como manter regularizado o intestino. Eu posso fazer uso de laxante, com indicação médica, sim, querido, tá? Com indicação médica, sim. Existem também laxantes naturais, como o consumo do mamão, a melancia. Gente, a melancia, ela é uma das frutas mais românticas que existem. Muito deliciosa. Indica o consumo dela. Além de hidratar o seu organismo, que ela contém muita água, ela ajuda a regularizar, eliminar fezes. É um dos objetivos central. Uma outra dica. Evite alimentos pesados. Muita farofa, muita farinha, muita massa. Evite alimentos concentrados, com altos níveis de carboidratos, tá? Faça uma conjunção de fibras com proteínas, ou seja, muita verdura com muita carne. O balanceamento dessas esferas vai trazer benefícios para a sua saúde. Evitar o aparecimento de comorbidades, como o sedentarismo, como a obesidade, como o diabetes mellitus, como a hipertensão. Tudo isso pode ser prevenido profilaticamente, com boas atitudes, com boas ações. Meus queridos, a nossa videoaula fica por aqui. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Até a nossa próxima videoaula. Ficou faltando alguma coisa? Sentiu falta de alguma coisa? Deixe nos comentários, tá? Até a próxima videoaula. Beijos!